Olá, meu anjo! Seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. Hoje é com muito carinho que eu vou mostrar para você como eu faço o levantamento de caldex das minhas plantinhas de galho. Venha comigo! Olha aqui, meus amores, que coisa linda que está essa planta aqui de galho. Então, o que é que vamos fazer com ela? A gente vai fazer com ela, né? Que aqui são a junção de três galhos juntinhos. E eu vou, hoje, fazer o levantamento do caldex dessa linda rosa do deserto de galho para que ela fique ainda mais bonita e desenvolva bem melhor o caldex, tá certo? Porque já está no momento certo de fazer esse levantamento que já está com bastante tempo que ela está aqui e eu não fiz essa mudança ainda, né? Esse levantamento de caldex. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tirar ela daqui, né? Desse substrato, com todo amor e carinho. Opa, não, pode ser que eu tire. Devagarinho eu vou tirando esse brejo. Veja se está filmando aqui, tá aí, cara? Porque ela, bichinha, está tão sufocada já, que já está muito unido esse substrato. Olha que lindeza que vai estar, gente. Vai ter uma surpresa aqui. Vem. Como está a dúvida, né? Olha aí, gente. Olha aí, gente. Como está? Olha essas batatas, gente. Olha esse pseudocaldex aqui se formando, gente. Olha aí. Agora eu vou... Olha aí. Olha, essa grudou. Essa aqui fez a junção, ó. Juntinho. Que interessante. Olha como está linda essa planta de galho, gente. Por isso que eu digo para vocês, não desperdice os galhos de vocês, que vai se transformar em lindas plantas. Olha aí, que lindeza. Então, o que eu vou precisar fazer? Primeiro eu vou fazer um trabalho nessas raízes, né, gente? Como eu estou usando, vou usar cola instantânea, então eu já posso plantar de imediato. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é esterilizar, né, minha ferramenta, aqui o nosso estilete. Vou esterilizar ele. E agora eu vou começar a fazer a limpezinha dessa raiz, né? Gente, essa daqui está... Olha aí, quis causar uma podridão, olha, mas já graças a Deus estabilizou. Olha aí. Vou tirar todo esse excesso de raiz. Tirar todas essas raízes. Olha aí. Só um pouco, não vou mexer muito não, porque ela está linda demais. Né, gente? Está muito bonita. Está belíssima. Olha aí. Olha aí como está ficando a nossa plantinha. Olha aí, gente. Olha aí que lindeza que está. Peguei ali a mangueira, Raimundo. Por favor, agora a gente vai dar uma lavada nela, né, para poder ela ficar toda limpinha para depois eu colocar a cola instantânea. Viu, gente? Já, 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 já eu volto, tá bom? Vou só dar uma lavadinha nela. Olha aqui, meus amores. Depois desse caldex limpo, tirado o excesso de adubo, né? Olha como está esse pseudocaldex, gente. Olha que lindo. Vocês imaginem como é que vai ficar essa planta, né, já depois dela bem formada. Então, para poder eu aproveitar essas aberturas e ir transformando ela em uma verdadeira obra de arte, né? Uma obra de arte divina. Deus faz a parte dele, mas temos que fazer a nossa. Então, eu vou usar uns pedaços, né, gente, de isopor para poder ajudar aqui nessas aberturinhas. Então, vamos lá. Olha aqui. Vou pegar aqui a minha faquinha. Vou cortar. Olha aí. E vou fazer o que eu vou precisar agora. Vamos lá. Olha aqui. Vou usar aqui no fundo do meu vaso. Olha, eu vou fazer... Está nesse jarrozinho aqui, gente. Vou colocar um pouco de carvão para poder ter uma boa drenagem. Depois, vou colocar o substrato, gente, já todo preparadinho, todo poroso. Esse substrato aqui é muito bom. Olha a porosidade desse substrato, gente. Olha aqui como é que ele está. Então, esse substrato aqui, ele é preparado nas nossas composteiras, gente. Aqui foi usado restos, né, das coisas que a gente joga fora na realidade. Que é a casca da banana, as cascas de ovos, viu, gente? O pó do café, casca de legumes, como de batata doce, como casca de cenoura. Tudo isso é usado para poder preparar esse substrato. Fica um período, né? Aí na composteira, durante dois meses. Depois aqui é usado. Olha o que eu vou fazer, gente, ó. Para poder ajudar a nossa plantinha ainda ficar com a estética bem mais linda. Então, daqui, em média, oito meses a um ano, é que eu vou, né, fazer outro levantamento de caldex novamente. Então, lembrando que eu tenho que vedar, né, tampar esses ferimentosinho. Eu vou fazer isso com a cola instantânea. E um minutinho já está prontinho para ser, né, feito o nosso levantamento de caldex. A nossa linda rosa do deserto de galho, gente. Que é a minha paixão. Gosto demais de fazer esse trabalho com rosa do deserto de galho. Porque as rosas do deserto de galho se transformam em uma linda obra de arte divina, gente. Começa daqui e está muito bela, muito bela mesmo. Olha aí. Essa planta vai ficar linda demais. Já está linda, né? Vocês imaginem essa planta daqui cinco ou seis anos. Como é que ela não vai ficar? Também, gente, vou aproveitar, né, para fazer logo a poda dela. Que ela está precisando ser podada. Então, eu vou juntar o útil ao agradável e fazer logo todo esse processo. Vou esterilizar aqui a minha ferramenta. Olha aqui. Vou fazer aqui uma poda, gente. Um pouco desagunçada, né? Aí fica uma... Olha aí a poda. Como vai ficar bela. Vou secar a seiva, né? Para poder colocar cola. Rosinha, essa planta vai ficar no sol ou na sombra? Gente, essa planta vai ficar os primeiros dias dela na sombra. Quando eu perceber que ela já está brotando, começando a soltar os brotinhos, eu começo a colocar no sol da manhã. E sempre lembrando que a regagem é muito pouca. Eu estou usando aqui o substrato já úmido. Tá certo? Então, por ele já ser úmido, eu não vou precisar colocar água daqui a cinco dias. Então, daqui a cinco dias é que eu vou começar a colocar um pouquinho de água novamente. Quando eu perceber, na realidade, né? Que ela está seca, eu vou fazer isso. Olha aqui como vai ficar a nossa plantinha. Então, eu vou colocar o substrato. Eita, que as nossas galinhas estão mais felizes hoje, viu, gente? Olha aí. Que lindeza o galo cantando, né, gente? Aqui está já de manhã. Então, o nosso galo está cantando. Olha aqui. Olha, olha, gente. Mais ou menos em média. Mais ou menos em média, gente. Uns dez centímetros foi feito o levantamento dessa planta. Então, foi enterrada muito pouco, né, a raiz dela. Porque ela está muito bonita. Aí, vou colocar agora, ó, a brita, né? O galo para perturbar. Vou colocar a brita para poder dar firmeza ainda mais. Firmeza. Ou você coloca brita também, como pode ser areia grossa, tá, gente? É o que você tiver aí na sua região. Ó, sempre lembrando, quando a gente for fazer qualquer trabalho de levantamento de caldex ou mudar nosso substrato, sempre fazer isso, gente, ó. Como se fosse um morrinho, ó. Um morro. Porque aqui, quando você coloca água, a água não vai derramar, tá certo? Então, olha aí que lindeza. Que lindeza que está a nossa princesa. O cigalo perturba demais, gente. Olha aí como é que está a nossa princesa depois de feito o levantamento do caldex e a poda. Então, eu fiz as duas coisas junto. Eu espero que você tenha gostado, né, do meu trabalho. Gostaria muito que você deixasse aí o seu joinha, que você se inscrevesse em nosso canal, tá bom? E compartilhasse com as suas amigas que gostam de planta e que também gostam de alimentação saudável. Tá bom, gente? E eu quero mostrar aqui pra vocês, olha aí, a nossa fartura de pitaia. Eu vou ensinar pra você como você, ó, produzir muda, né, a partir do galho, né, da estacazinha da nossa pitaia. Então, eu vou ensinar passo a passo. Se você quiser aprender, se você tiver pitaia em casa e quiser aprender, né, a fazer muda delas, então, eu ensino, vou ensinar passo a passo. Deixa aí no comentário o que você gostaria que eu ensinasse pra você. E outra coisa, gente, a partir de 15 dias eu já vou começar a colocar a cauda da muna nela. Vocês vão ficar acompanhando todo o resultado, sempre vou estar mostrando, se Deus quiser, pra você ver a evolução, né, que o que faz na nossa planta a cauda da muna, que ele é um fertilizante, ele é um NPK, gente, natural. Então, ele é muito rico em todos os nutrientes que a nossa plantinha precisa. A nossa plantinha, gente, precisa de fósforo, precisa de cálcio, de potássio, de magnésio, tá bom, gente? Então, vamos cuidar da nossa plantinha com amor e carinho pra poder ela ficar a cada dia mais linda. Então, um beijo no coração e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto